Olá amigos do YouTube, eu sou José Luiz da Tutoriais SSI. Na videoaula de hoje eu vou comentar com vocês sobre como identificar a configuração do seu computador. Muita gente aí não sabe quanto que tem de HD, quanto que tem de memória, qual que é o processador que tem no seu computador. Então é uma aula bem básica ensinando isso aí. Bom, então vamos começar pelo HD. Pra quem não sabe, HD é essa peça que você está vendo aí na sua tela. É dentro do HD onde fica salvo as suas imagens, as suas músicas, os vídeos, né? Então não fica salvo na memória. Os programas, o sistema, imagens e vídeos, tudo fica salvo no HD. Então, vamos ver como é que faz pra identificar quanto tem de HD. É só clicar no menu iniciar e vai vir na opção meu computador. Aí você vai ter o disco local C, é onde está instalado o sistema operacional, né? No caso Windows, o meu aqui, ele está... Vou clicar com o botão direito nele, vir em propriedades. Ele é um HD de 238, no meu caso que ele é um SSD, que é um HD um pouquinho mais moderno. Ele tem um tamanho de 238, está sendo usado 164 e tem livre 73. Então, esse é onde está instalado o meu sistema operacional. As minhas músicas e vídeos eu salvo tudo em outro HD, que é esse HD aqui, que eu disse colocar o F. No seu caso aí você pode ter outros HDs, ou no seu caso você pode ter um HD só, que é dividido em dois também, que é o que a gente chama de partição. Então, no meu caso aqui, realmente são mais de um HD, né? No caso. Então, vou descolocar o C é um. Eu tenho aqui o F, que é um HD de 1TB e 23. Ele está dividido também, que ele é 1TB e meio, 1TB e 500. Tem mais um espaço aqui no outro disco. Então, ele está sendo usado aqui 1,5. E espaço livre é 178 GB. Então, 1,5 TB, né? Então, tem bastante espaço aqui ainda, que são 178 GB livres. Nesse outro aqui, lembrando que nós temos livre 73. Eu tenho um outro disco aqui, que é o disco E. Que ele é de 136 GB e está sendo usado apenas 112, que é bem pouco. Então, para identificar quanto tem de HD, é bem simples. É só você executar esse procedimento aí. Você tem aqui a unidade de CD, né? Ou DVD. O meu está BD, porque ele é Blu-ray. Bom, então, para identificar o HD, é bem simples. Vamos identificar agora quanto tem de memória e qual o processador que tem instalado. Para fazer isso, você vem no menu Iniciar. Ao invés de clicar em Meu Computador, você vai clicar com o botão direito nele e vem em Propriedades. Aí, ele vai aparecer aqui, ó, processador da marca Intel. Ele é um Core i7. Ele tem 3.4 GHz de velocidade. Memória instalada, 16 GB. Então, dá para você identificar aí qual que é o processador, quanto você tem de memória. Muita gente tem medo de levar o computador para formatar, porque acha que o técnico vai trocar aí as peças, né? E, geralmente, o pessoal não sabe, mas o que o cara pode fazer é mexer na memória, mexer no processador, né? Então, sempre antes de levar para formatar, é bom você dar uma conferida aqui. Qual que é o processador, qual que é a velocidade dele, qual que é a memória que você tem. Aqui em cima mostra qual que é o sistema operacional que está instalado nele também. Então, é sempre bom você saber também qual que é o sistema operacional. E, no meu caso aqui, ele fala que eu leo um sistema operacional de 64 bits. Nós temos um sistema operacional de 32 bits e o de 64. Então, é sempre bom você conferir também qual que é a velocidade do seu sistema operacional, que dependendo do programa que você vai instalar, é necessário escolher entre o 32 e o 64. Então, vocês viram que é bem fácil saber quanto tem de memória e qual que é o processador que você tem. Para quem não sabe o que é a memória, é isso que você está vendo na sua tela aí agora. A memória não é nela que fica salvo as suas imagens e músicas. Para você entender aí, a memória serve para auxiliar o processador. Então, basicamente, ela só auxilia ele e o processador é o que processa todas as informações aí do computador. Tudo que você faz, só de arrastar o mouse aqui, ou se você clicar em alguma tecla, é tudo o processador que executa essas funções. Então, ele executa todas as funções do computador. Beleza, então? Então, vocês viram que é bem simples identificar processador, memória, HD, e saber qual que é a velocidade do seu sistema e qual sistema que é. Tranquilo, então, pessoal? Por enquanto é isso aí. Obrigadão. Se você gostou da aula, curte aí o nosso vídeo e se inscreva aí no nosso canal para sempre estar recebendo aí nossas novas videoaulas. Beleza? Falou, então. Obrigado. É isso aí. Legendas por TIAGO ANDERSON